A investigação, gente, sobre o caso de agressão a uma criança no último final de semana, aqui em Joinville, está focada em localizar o autor do crime. A menina continua internada em estado grave. A nossa equipe esteve na casa em que o suspeito morava. O imóvel foi depredado depois do crime e está vazio. Familiares que viviam na mesma rua também se mudaram com medo. É! Coloca na tela pra gente ver aqui. Portão trancado, casa vazia e nenhum sinal de gente morando na residência. Era nessa propriedade, no bairro Escolinha, que vivia Alexandre Sobzac, de 47 anos. Desde o último sábado, quando o homem se envolveu em uma briga com uma inquilina e que resultou na agressão de uma criança de um ano e oito meses, ele não foi mais visto. Segundo vizinhos que não quiseram gravar entrevista, a última movimentação na casa foi percebida ontem, quando parentes do homem vieram retirar o restante da mudança. Um irmão de Alexandre, que morava na mesma rua, precisou se mudar devido às frequentes ameaças. No muro que cerca o imóvel, uma frase foi pichada. O crime cobra. Segundo o delegado que acompanha o caso, Alexandre é considerado foragido pela justiça e responde por tripla tentativa de homicídio. O autor das agressões, ele é primário, ele não tem nenhum antecedente criminal. Era um cidadão que tinha endereço fixo, trabalho fixo, boa reputação lá no meio onde ele vivia, na localidade onde ele tinha sua vida, né? Então a nossa expectativa era que um cidadão desse, passado o calor da situação, do fato ocorrido, ele se apresentasse como advogado até para esclarecer e prestar contas à justiça criminal. E isso não ocorreu. Então a prisão preventiva dele foi decretada, ele é considerado hoje foragido à justiça, mas as diligências e o que está sendo feito para capturar o autor do crime, a gente mantém em sigilo até para não atrapalhar a evolução das investigações. A kitnet onde a briga aconteceu já foi desocupada pelos inquilinos. O espaço, conforme já mostrou o Jornal do Meio Dia, foi totalmente depredado. A família da menina agredida nega envolvimento com a destruição do espaço. O crime teria sido motivado pelo atraso de quatro meses de aluguel e um suposto furto de materiais por parte dos inquilinos. A residência, que fica no Rio Bonito, era alugada por Charlene Rodrigues, de 23 anos. No espaço ainda vivia o marido dela e a filha do casal, de um ano e oito meses. Segundo o que Charlene disse à nossa equipe, o proprietário do imóvel teria chegado discutindo no local e agrediu primeiro o pai dela, que havia ido visitar a neta. Depois, Alexandre teria partido para cima da mãe, que carregava a criança. A menora acabou atingida por uma paulada na cabeça e continua internada em estado grave na UTI do Hospital Infantil. Por telefone, a advogada, que representa a família da menina, falou sobre os próximos passos. Na verdade, agora a gente vai estar primeiro acompanhando, porque tem toda a parte de procedimento de investigação agora da delegacia que nós vamos estar acompanhando e aí sempre verificar as medidas judiciais.